Fantaseira, churrascada, pôs no isque E eu vou ficar drogadão, só falando merda Ó, hein, o cara quer ficar pesadão, só meu clipe Eu já vou ficar com o do ar-lock Se puder ar, não vou pegar do ar-lock Já quero que essa glace de louco Molente É, essa porra aqui é, mano Cortão de ouro, pingente, são joias pra minha proteção Tô com meus manos dentro do seu bloco, cês sabem quem são Sempre que eu lanço algo novo, ela quer ouvir Se a limão brotar, nunca aqui vai subir Tô no baile da China, só fuma da praga Essa tropa do pivete, fogo, mete bala Tô sempre dentro do bando, derramando Que não só tem a polícia, mano, não for Todo lugar que apareça, eu tenho respeito Salve cinquenta, ela joga buceta pro mano de gueto Quem tá comigo nunca vai passar fome Dentro da cidade as joias sabem meu não Black de roupa, perfume cara e celular novo Ela me conhece e nem reclama do cheiro de bolo Só fuma da, fuma da forte, aperta ouro Eles ficam bolados e vê tanto dinheiro com moleque novo Col后 my name, grita mais alto Eu não consigo ouvir daqui do palco Você me vê mas eu não te vejo Eu não te vejo, eu não te vejo Hello my name, grita mais alto Eu não consigo ouvir daqui do palco Você me vê mas eu não te vejo Eu não te vejo, eu não te vejo em nada Brata na parede, que vessa vem Vite-me, olha que é putaria Bota com as cria, bota com os frio Eu sou gostoso, lula, paga na vista Invejando a minha conquista Você vai ficar pegado na pista Muita de bromo, canta de bromo Tá estragando essa vida de artiste Chama no Grammy, manda voz sim Tropa não para, só conta no jean Auto-BTS, de miraleza, onda de face Pelo baile, tribo da baby Mata no hate, fuma no bass Vaziadinho, fruto de verdade até o fim Manda o BR, vai cantar lili Hello my name Grita mais alto Eu não consigo ouvir Daqui do palco Você me vê, mas eu não te vejo Eu não te vejo Eu não te vejo, yeah Muita por se querer não me tem Na pista não posso dar mole Amanhã prometo vou te ver Hoje tô ocupada no score e avisa pros cara Pra não botar cara que essa noite tá a cara do crime Tava esquisada, balançada, brava Você não apertando é cena de filme Só pra quem pode, não se emociona Faz o teu corre, não pega caramba Entro na letra, as ideia é certa Melhor ficar longe, vamo fazer onda Baby não pode, tu não me ama Teu jogo é sujo, mas não me engano Gosto dessa vida, rei nesse bucana Foda-se os perla e viva a fama Uh, uh, uh Não me ama, não me engano, yeah É nesse bucana, yeah Uh, 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 uh O o o o o o o o Obrigado.